Fala que é esse meu canal, Leo aqui trazendo mais vídeo pra vocês E seguinte rapaziada, eu vou trazer pra vocês um vídeo de rolê galera Vai ser o primeiro rolê que eu tô fazendo com o meu novo carro galera Que no caso esse cruze aqui que eu já mostrei os outros vídeos pra vocês E seguinte galera, acompanha o vídeo aí Rapaziada, chave na mão, vou dar uma partidinha pra vocês verem Partidinha aqui Deu partida sozinho né, essa aqui que eu achei bem interessante Vamos colocar na... A velocidade aqui no painel Vamos lá E vamos lá galera, vamos pro primeiro rolê do carro galera Rapaziada, uma coisa bem interessante que eu achei desse carro aqui galera É que quando você para no pari galera, ele desliga sozinho rapaziada Vou mostrar pra vocês mano Quando você para no pari galera, dirigindo ele, ele desliga sozinho No caso ele afoga, você tirou o pé do freio, ele liga Eu gostei pra caralho desse carro galera Fora as tecnologias que ele tem galera, que eu não falei mano Caralho, o carro quase encavalou Ué, não tá afogando agora Eu não sei porque não afogo agora galera, mas toda vez que você para no pari mano Ele tem o costume de afogar mano, automaticamente Você tirou o pé do freio, ele liga Mas isso rapaziada, é do carro mesmo mano, eu achei bem interessante mano, essa tecnologia Que a Chevrolet falou mano, que é para economizar mais combustível E esse galera, o primeiro rolê do carro mano, eu achei ele bem forte galera mano, é um carro muito forte Que é um turbo Ele pega a velocidade facinho rapaziada E galera, é um carro muito novo mano, ele tá com 69.000 km ainda galera Então ele tá bem zerado galera, o carro tá tirando até novo mano Eu peguei mais esse carro mano, justamente por isso rapaziada Porque tipo assim galera, eu gosto de carro bom e conservado mano Eu queria um Jetta, é um Jetta, alguma BMW, Mercedes Mas tipo rapaziada, foi difícil de eu achar esses carros mano E também alguém para fazer rolo Então eu optei pelo Cruze mano Que foi muito mais fácil para mim Mas eu vou fazer um vídeo específico mano, contando porque que eu peguei esse carro mano Aguardem aí Um pneu de dono também eu vou fazer, que eu vou ficar um tempinho com ele fazer o pneu de dono E mano, eu achei esse carro aqui muito confortável rapaziada Muito confortável E mesmo assim galera, por ele ser um LT mano Eu achei que ele tem muita tecnologia mesmo galera A central multimídia dele também, que eu gosto dessas coisas Só coisas que eu não tô muito adaptando galera É que esse negócio de start stop mano Vou parar aqui e ver se ele vai afogar Olha lá galera, eu parei aqui mano Não sei se vocês vão estar vendo aí muito bem Mas ele afogou, tá vendo? Out stop, ele afogou galera E agora se eu tirar o pé do feio galera, ele vai ligar mano Vou mostrar aqui pra vocês mano Esperar o sinal abrir Ele fica parado galera Ele afogou, mas ele não desliga o ar galera Nenhum raio nem nada Ele só desliga o motor mano É pra economizar combustível galera Esse eu achei bem interessante mano Essa tecnologia que a Chevalier colocou mano Se não abrir eu vou sair pra vocês verem mano Eu vou tirar o pé do feio galera, pra vocês verem Nossa, o carro afogou velho Nossa galera, o carro afogou mano Caralho rapaziada, que raiva que deu mano Não era pra ele afogar assim né galera Nem eu entendi mano porque ele afogou Rapaziada, eu também não tô entendendo porque ele tá afogando Já afogou duas vezes já comigo mano Eu não tô entendendo não galera Eu não sei se ele tá com um problema mano Mas sei lá mano, deve tá com algum problema galera Eu comprei numa garagem mano Eu acho que vou ter que levar ele pra garagem mano Pro povo ver o que aconteceu nele mano Mas eu vou testar mais uma vez galera Eu vou parar algum pare pra vocês verem mano Se ele vai afogar de novo Vou virar aqui agora pra testar mais uma vez E rapaziada, lá na frente tem um pare Eu vou parar lá pra ver se o carro vai afogar mano Ele tá afogando não é mal Aí rapaziada, agora ele não afogou mano Não sei porquê mano Sério, tá me estressando isso galera Ele tem que afogar galera Quando eu piso no freio Quando eu tiro o pé do freio Ele tem que ligar mano Ele tá, acho que tá com algum problema mano Porque não é possível mano Tá funcionando certinho até agora Mas vamos continuar o rolê galera Vamos ver se ele vai voltar ao normal Bom, já que ele afogou Vamos sair daqui né Nome reto Aqui tem um morrinho galera Não tá passando ninguém na rua Então eu já vou parar aqui mesmo Não vou parar não Pare pra testar esse negócio mano De autostop dele mano Eita, me estressando galera Esse negócio mano Aqui Ué Agora não tá afogando o carro mano Caralho rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo mano De verdade mano Não sei Deve estar com algum problema galera Porque ele tem que afogar mano E ao que eu tirar o pé do freio Ele tem que ligar O seguinte rapaziada Ele deveria afogar mano Toda vez que eu paro o carro mano É instantâneo galera Eu piso no freio Ele afoga Tira o pé do freio Ele liga mano Eu não sei o que tá fazendo isso galera Tá com um problema Eu vou levar ele na garagem mano Provavelmente deve estar com um problema Deve estar com Sei lá Acho que vai ter que passar Algum aparelho pra ver mano Ele tá com algum problema É desregulado alguma coisa galera Ó Tem mais um par Eu vou testar aqui galera Vamos ver Olha lá galera Vou mostrar pra vocês Tão vendo isso aqui galera Isso aqui Auto stop É isso mesmo Ele afogou mano Aí se eu tirar o pé do freio mano Ele tem que ligar Vamos ver se ele vai ligar Olha lá Rapaziada Ele tá morrendo mano Eu não sei Por que ele tá fazendo isso galera Ele tá com um defeito mano Nossa Tá até me irritando galera Esse negócio O carro afogando no meio da cidade mano Aqui ó Ele tem que parar aqui No auto stop E daqui tem que ligar mano Agora tem que ligar assim Colocar o câmbio no neutro E dá a partida mano Eu não sei por que ele tá fazendo isso galera Ele tá me irritando demais rapaziada É isso mano Rapaziada Não acontece teu carro mano Não tava fazendo isso Só foi eu passei o carro mano Talvez seja algum problema com o combustível mano Que ele agora não afogou agora Sei lá galera Pode ser alguma coisa que ele esteja ruim mano Pode ser que ele esteja desprogramado também mano Mas é isso galera Eu vou levar na garagem agora galera Porque tem garantia Como cumprir na garagem Tem garantia A garantia dele galera É de 3 meses E eu vou levar lá galera E eu vou Depois informar a vocês mano O que aconteceu Se eu morro Se tem algum problema no motor Alguma coisa Sim problema de partida Aqui galera Então para Eu vou parar aqui Vamos ver se ele vai afogar mano Bom rapaziada Ele não afogou agora mano Que eu não sei Por que ele não afogou mano Acho que se eu for começar a gravar O carro deu problema galera Brincadeira mano Eu comecei a gravar rapaziada O carro deu problema Meu Deus do céu galera É o que agora Tem só azarar demais né mano Pode falar Mas galera Eu nem vou xingar o carro Nem vou ficar bravo Porque tipo galera O carro tem garantia mano E com a garagem que eu comprei O cara é muito De confiança Entendeu Então eu vou levar o carro Lá na garagem novamente E ele vai arrumar Para mim esse problema Aí eu já trago outro vídeo Para vocês galera Explicando o que aconteceu Com o carro mano Qual foi o tipo de problema Que deu nele Mais uma vez galera Parar aqui no par Vamos ver se vai afogar Não rapaziada Ele não afogou agora mano Não sei o que que é galera É Eu estou apanhando demais Para mexer nesse carro mano Talvez seja de alguma coisa Que eu não estou sabendo Mexer nele mano Que eu peguei ele mano Estou há um dia só com ele mano E talvez seja isso mano Talvez seja algum problema Que eu não estou sabendo Mexer nele Não estou sabendo regular ele Mas é isso aí galera Eu vou levar ele na garagem mano Para o cara explicar para mim O que está acontecendo Talvez seja algum problema Que eu não estou sabendo mexer Sei lá mano Vamos ver certinho isso aí E rapaziada Esse foi o primeiro rolê do carro mano Com o carro dando problema mano Mas a vida é essa né rapaziada Vai fazer o que mano Quem quer coisa zero mano Quem quer carro que não dê problema Galera é só carro zero E é isso que eu falo galera O carro está na garantia mano Então eu não estou nem um pouco preocupado mano Se fosse particular mano Eu estaria preocupado para caralho mano Porque né Senão como é que ia fazer para arrumar isso Ia ter que sair do meu bolso Mas como o carro está na garantia galera Então eu não estou nem um pouco preocupado Só estou um pouquinho Um pouquinho com raiva mano Agora ele afogou novamente Vou mostrar para vocês Aí galera Ele afogou novamente Outstop Vou tirar o pé do freio E tem que dar partida Olha lá galera Ele está afogando Galera o carro afogou No meio da cidade mano De novo Opa está no neutro Mano esse carro aqui Está difícil galera Sério mano Está difícil mano O carro afogou novamente galera Não pare mano Vou parar aqui mais uma vez Vamos ver mano Se ele vai afogar Não Agora ele não afogou não Nem no autostop Não afogou Para a moto passar aqui Isso aí que eu acho bem bonito Também E seguinte rapazada Esse foi o primeiro Vídeo de rolê Que eu trago do carro E o carro mano Está com algum problema Deve ser algum problema Do sistema dele Porque ele tem Como eu já falei Ele tem muita tecnologia Nossa que sol Ele deve estar com algum problema Nessa parte Deve estar desregulado Alguma coisa Talvez seja Porque eu passei ele Na gasolina Ele estava no álcool Aí eu resolvi passar ele na gasolina Talvez seja isso Não sei Mas seguinte rapazada Eu vou trazer esse carro Eu vou levar esse carro galera Na garagem Onde eu comprei mano E como eu já comprei no garagem Já comprei vários carros com ele mano Ele vai arrumar isso para mim galera E eu trago para vocês galera O que aconteceu com ele mano Eu trago um outro E eu vou trazer galera Outro vídeo para vocês Explicando O que aconteceu rapazada Se o carro deu algum problema Se que for alguma coisa Se estragou alguma parte de alguma coisa E o vídeo foi aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal rapazada Que é muito importante Que vocês se inscrevam no canal E também galera Siga meu Instagram Que vai estar na seção do vídeo Que eu trago tudo o que acontece Comigo galera No meu Instagram Gravo meu dia a dia Assim coisa que eu não trago para o canal Então é muito importante também Que vocês sigam meu Instagram É isso aí rapazada E também mano Se vocês querem entrar em contato comigo Para alguma parceria assim Que eu divulgo com a loja de vocês É só entrar em contato Pelo meu Instagram Que é Leo Violi Valeu galera Um forte abraço a todos E tamo junto Até o próximo vídeo rapazada Tamo junto Tchau